Fala galera, beleza? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que é mais uma reclamação porque, gente, não dá uma olhada aqui uma festa de amostra guiáxica mas tipo assim gente, olha esse tamanho olha esse tamanho gente, isso daqui não dá pra passar nem metade do rosto não, as empresas, tudo bem dá amostra guiáxica pro produto beleza, eu acho legal mas isso daqui mesmo é pra usar na noite no rosto à noite isso daqui dá pra você passar uma, duas, três vezes você acha que em uma, em duas, três vezes gente, uma, duas, três vezes não dá nem porque eu não te dar alergia tá entendendo? não dá nem porque eu não te dar alergia no rosto não não tô falando pra dar um vídeo enorme não, mas dá uma embalagem um pouco maior tipo assim, ó esse é um fio solar se dá pra você passar duas vezes é muito dois gramas, gente dois gramas não é nem o que o dentista usa pra tampar um buraco pra uma cara e no teu dente tá me entendendo? não, eles têm que fazer uma embalagem melhor porque são produtos, cara agora, ó, sabonete, sete gramas só no cortar assim porque sempre perde, enquanto você já perdeu cinco ficou duas, sei lá pra um rosto e cachorro não tá com nada essa amostrinha não é... tá aí, eu não vou ficar falando o nome da abecância até porque é desnecessário mas eu acho que as amostrinhas deles deveriam aumentar um pouco de tamanho, né, galera? se vocês concordam aí comigo, dá um like aí no vídeo e compartilha, valeu! e aí? e aí? e aí? e aí? e aí?